Deixa ficar muito... Aí, Shelby e o pai Pode chegar mais perto, pode chegar mais perto, tá brincando Aí galera, um encontro tão... Tão esperado, tão cobrado, tá aí Triper e Shelby Pra você ver, ó, na altura, um cachorro de seis meses, ó Dá pra vocês terem uma noção aí do tamanho que é esse cachorro, né? Aí, pai e filho, galera Lembrando que o Shelby tá indo lá pra Dona Cirlene, Lagoa do Bonfim Obrigado, Dona Cirlene, estamos fazendo aí uma parceria de sucesso Com certeza Tá aí o moleque desengonçado ainda, né? Mas, eles prometem, viu? É, Triper Mas, bota aí do lado, ali Respeita teu pai, cara Bom, vamos ver se você vai pra quando... Aí, vamos ver se você vai fazer o que é esse cachorro E aí, vamos ver... Vamos lá É, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá aí galera, um abraço, valeu